A vida é com você, eiê, eiê Te vi, já te quis, unir-te tão feliz Um amor que pra mim era sonho Os brasileiros em Chile E eu só ouvi falar de você, resolveu me guardar Como eu que nem pensava, eu não me imaginava Te me desvi, e agora sou todo esse amor É esse aqui, né, Doutor? É